É muito, muito bonita. Vinho caro para um legionário. Andou escondido. Onde conseguiu tanta prata? De um homem morto. É claro. O que foi? O governador me perdoou. Perdoou. Ninguém pode fazer nada comigo. Eu disse o que ele... O que foi proclamado. Repita. Por quê? Para ver se a sua história coincide com a do seu amigo. Fomos atacados à noite enquanto dormíamos pelos discípulos curiosos. Os sacerdotes pagaram para falar isso. Roubaram o corpo. E nos obrigaram a dizer que necessitaram. Com uma pedra, foi parar a dez passos da tumba. Foram sete homens comigo só para rolar e selar. As cordas não foram cortadas. Foram rasgadas como uma linha. Os selos derreteram como manteiga. Vamos lá ver. Não! Por que o incomoda tanto? Chega de mentira. Como ele foi levado? O que aconteceu ao corpo do Nazareno? Você esqueceu de nós. Esqueceu. Ficamos sem ceia. Por isso o vinho nos fez dormir e... E nós dormíamos. Não dormíamos desde a crucificação. O que poderia acontecer ao guardar o corpo de um morto? Então... Só fechamos os olhos um pouco até... Até o quê? Até sermos acordados por um terrível... Um terrível... Um terrível clarão. A noite sumiu. E o ar cheirava queimado. E as cordas... Simplesmente explodiram. E a pedra voou como uma folha. E de repente o sol... Nasceu na tumba. Era o sol. Era... Era tudo. Depois uma figura... Uma figura... Apareceu. E eu não pude olhar por causa da luz terrível. Não era um homem. Não era. E tinha uma voz... Ao redor de tudo que eu não identificava. E depois... Nós corremos pra longe... Por muito tempo... Até poder... Até poder... Pensar de novo. Depois fomos contar pros sacerdotes. Por que foi isso que você... Nos mandou fazer. E Caifás pagou por uma história diferente. Tribuno. Eu já vi muita coisa a serviço do imperador. Canibais. Os celtas azuis na galha e... Eu já vi um homem... Ser levado por uma serpente no mar. Mas eu nunca testemunhar um momento tão... Tão... Explique pra mim. Estava bêbado. Você viu o de Raiá... E o vinho que bebeu estava impuro. É verdade. Talvez estivesse. Pode ter sido... Ópio ou Olíba. Talvez... Os discípulos tenham roubado o corpo do Nazareno com magia... Como disseram os sacerdotes. Ou talvez... Nossa história seja verdade. O que mais seria? Eu não sei. Então eu bebo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E aí